Amigas e amigos, bem-vindos e bem-vindas, eu sou Laura Gabriela, eu sou Tawande Lorena, nós somos os Alacantos e esse é o Blá 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 Mi Mi Mi. Bom gente, hoje a gente vai falar sobre Maré Cheia, Maré Cheia que foi o primeiro single que a gente lançou em... 2016. 2016. Ela é minha memória. Errei. A gente começou a compor essa música, depois daquela onda de protesto... Não, sabe quando foi que a gente começou? Depois da onda de protesto em 2013, a gente terminou ela. Uma noite, acho que lá no final de 2012, a gente começou a compor uma música que na verdade, a gente tava na casa da Gi, uma amiga nossa. A gente tava na praça, aí depois a gente foi na praça com a Gi, com o Daniel Carneiro, com o pessoal, aí... Aí é isso mesmo. Depois a gente foi... Uuuuuh... É... Uuuuh... pra um musical, que teria o que, amor? O que? Capas, botas, chapéus... Porque esse nosso amigo, Daniel Pereira, ele é muito bom, assim, escrever, ele escreve e tal, e aí ele tava dando umas ideias pra fazer um musical de alguém... Um personagem tipo um cigano, assim, sabe? É... Tanto que tinha uma outra introdução, que até nessa segunda versão da música não aparece mais, a gente editou um pouco a música. Na verdade, essa música passou por várias transformações... Várias, 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 várias... Fala o que você quer de uma vez, caralho! Na verdade, essa música passou por várias transformações. E aí a gente começou ela nesse dia, mas acabou que ela não deu em nada, mas tinha ela gravada lá. A gente não conseguia terminar ela de jeito nenhum. Guardamos. Aí, aconteceu, é... As manifestações... Aquela de 20 de junho de 2013, que foi enorme, a gente morava no Rio de Janeiro, na época... A gente ainda mora por aqui, a gente mora hoje em Niterói, né? Mas a gente morava aqui, a gente foi na manifestação... E... Só que a gente começou a achar, assim... Aquela manifestação daquele jeito, aquela galera bebendo... Não foi uma coisa meio assim, que a gente achou meio estranho, não sei... A gente começou a se questionar um pouco de... A serviço de quem a gente tá aqui? De quem são os pés que aqui andam pelos meus, por quê? É... Porque, é... As manifestações, elas têm, muitas vezes, um caráter legítimo, no sentido de que... São reivindicações... São reivindicações legítimas, claro... Todos nós achamos que precisamos de muita coisa melhorar, certo? Mas, às vezes, você fica se perguntando assim... Ué... Mas, será que isso aqui não é um interesse pra causar um burburinho e acontecer alguma coisa? E isso começou a parar na nossa cabeça, né? E aí veio o começo, né? De quem são os pés que aqui andam pelos meus porquês? Inclusive, se vocês quiserem fazer um comentário, a gente vai gostar muito... A serviço de quem os pés de vocês andam? A serviço de quê? Que motiva vocês? O que move vocês? A gente começou a fazer essa música e aí, quando a gente começa, né? De quem são os pés que aqui andam pelos meus porquês a desbravar a nossa noite de lua cheia... Aí, tá... Quando a gente tava nesse iniciozinho, a gente pensou assim... Poxa, por que a gente não junta com aquela outra? Apesar de que não era uma música que tava assim tão óbvio que iria... Juntar com essa... Porque tem... Às vezes acontece, no processo criativo, de você compõe uma música... Aí passam os dois meses que você começou aquela música e não terminou... Aí você começa a compor uma outra e vê que, na verdade, são a mesma. Sim, isso acontece sim. É, isso acontece sim muito. Mas, nesse caso, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente realmente, assim, da nossa cabeça, teve a ideia de juntar. Vocês... Quando vocês ouvirem a música, vocês vão ver que tem umas quebras. Que ela não é uma coisa só. Ela não é uma coisa assim tão homogênea, como essas outras músicas que a gente já tocou pra vocês. E aí, a gente juntou essas duas partes... E... E entra no... Bom, juntando... Isso é o que você não faz, é bom? Isso. É. E aí... Só que a gente ainda tava na cabeça... Beleza. Um personagem contando aquela música, né? E aí... E a gente pensou que era, tipo assim... Era um personagem tímido. Tímido. É... Que nesse... Só tímido... É... Só tímido... Só tímido... Né? Isso. É... Beleza, e a gente fechou aquilo. Beleza. Tava tudo certo. Juntou as duas partes... Fez essa transição, né? Trânsito transitório... Só tímido... E aí voltava pra uma outra parte... Enfim... Era uma outra coisa. E aí a gente mostrou a música pro... Meu pai. Nosso... Diretor. Sim. Oi. É... Então... E aí quando a gente mostrou... A música pra ele... Ele ouviu e falou assim... Sou tímido... E realmente... Sou tímido... Não... Não conversa com o rétio da música, assim... E aí ele falou assim... Não... Quando eu ouço essa música... Eu penso que... A gente precisa estar atento e forte... E é isso. Por que vocês não fazem... Uma citação? Que é da música Divino... É... Maravilhoso, né? Atenção... Ao dobrar uma esquina... Atenção... É... E aí a gente falou... Nossa... Na verdade essa música dialoga... Do Caetano e do Gil, né? Sim. Que vão falar. Que é importante falar de quem é a música. Aí a gente pensou assim... É... Na verdade essa música dialoga muito com... Com o que a gente tá vivendo agora. É... Porque, né... É... Naquele momento principalmente... A gente tava assim numa... Numa... Num estado de suspensão. E eu acho que nesses momentos... É... Bom... Todos os momentos que a gente precisa... É... Nesses momentos de... Falta a palavra. De que? De engajamento? Não. De... De... Reivindicação? Claro. De conflito? Claro. De... Polarização? De... 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 Cê tem uma certeza Vamos ficar espertos? Enfim, gente, essa música é uma miscelânea Eu espero que vocês ouçam e gostem, certo? Se você gostou do vídeo, ativa o sininho das notificações Dá o seu like e faz um comentário O comentário que você quiser, dê-me sugestões Se inscreve no canal Se inscreve no canal E essa música também está junto com o nosso EP Canções de um relacionamento feliz No Spotify, quem quiser ouvir Tem duas versões dela lá Tem o nosso single que a gente lançou primeiro E depois tem uma versão acústica Que veio nova no EP Bem legal Só conferir lá Nessa rua nua Lua croa cai De quem são os pés que aqui Andam pelos meus porquês a desbravar A nossa noite de lua cheia Lua cheia e bebês em lua Se tenho a certeza O dia vai amanhecer Mas eu não sei dizer Se estarei aqui Sinto um que já parti Não há pedra nem pau A cada qual cabe o risco São castelos de areia São castelos de areia Com cabarracos de signo Mara cheia e perco e sem lugar Nesse transito Nesse transito É preciso estar atento e forte É preciso estar atento e forte É preciso andar atento e forte É preciso estar atento e forte Legenda por Sônia Ruberti